Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um conteúdo, um vídeo aqui do canal AcelerXport. Você que me acompanha, você sabe, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e eu quero agradecer o teu prestígio, a tua interação. É por isso que nós somos já 7 mil seguidores, mais de 7 mil, indo para 8 mil seguidores e meu muito obrigado a você, tá certo? E para você que está chegando aqui agora, bem-vindo e bem-vinda! Esse é um canal de comércio exterior com mais de 600 vídeos. Explore nossas playlists, diversos assuntos para você se especializar, tanto para quem quer exportar como para quem quer importar. Aproveite e conheça também o nosso website, acelerexport.com. Lá você pode contratar os nossos programas de treinamento com mentoria para você dar o próximo passo na sua carreira ou na sua empresa. Você que quer se inserir no comércio exterior, conte conosco, tá certo? É só interagir. Um dos nossos parceiros, uma das nossas, uma das câmaras de comércio internacionais, parceira da nossa empresa, entrou em contato comigo e um dos diretores dessa câmara me fez a seguinte pergunta. Quais são realmente as regras do sistema radar da Receita Federal? Tem os limites e surgem muitas dúvidas em relação a esse procedimento. Eu procurei esclarecer os detalhes para essa câmara de comércio, mas eu percebi que pode ser uma grande oportunidade para você, que não conhece profundamente esse sistema. Logo após a vinheta, eu vou passar para você, inclusive, a primeira aula do nosso curso Importação Passo a Passo, onde eu explico em detalhes como funciona o sistema radar. Então, eu vou baixar esse conteúdo, tá? Que, inclusive, está gratuitamente disponível para você conhecer a qualidade do nosso conteúdo no nosso website e vou passar para você aqui gratuitamente para você conhecer. E, desde já, eu incentivo que você contrate esse programa Importação Passo a Passo, um curso com mentoria que vai somar para você. Então, fique com esse conteúdo. Logo após a vinheta, assista o vídeo até o final. Então, pessoal, como prometido, tá? Agora vamos passar para você a primeira vídeo-aula do curso Importação Passo a Passo, tá certo? Que você vai assistir gratuitamente. Convido mais uma vez que você faça esse curso. Você quer entender melhor todas as regras. Esse curso, essa é a primeira aula, mas você tem mais nove aulas, tá certo? É um curso que custa R$997,00 com mentoria, com mais duas horas, para você interagir comigo e tirar suas dúvidas, para você se especializar. Você que pode fazer esse investimento, é só entrar no link do Hotmart, contrata esse curso e interaja comigo para você realmente ir para o próximo passo e se especializar cada vez mais. Então, agora, fique com esse conteúdo. Sucesso a todos! Olá, meu caro estudante. Então, vamos começar a primeira aula do curso Minha Primeira Importação Passo a Passo para você realizar esse procedimento. E, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o sistema radar. Você precisa entender o que é isso. No Brasil, a importação é restrita. Qualquer empresa que quer fazer, antes de tudo, precisa se habilitar para fazer isso. Outros países, não é assim, tá? Por exemplo, eu conheço diversos países aqui na América do Sul que você pode fazer uma importação, basta apresentar a documentação para a doana e você realiza. Então, você precisa ter os recursos para fazer, saber o que você vai importar, pagar os impostos, atender a documentação e tá feito. No Brasil, não é assim. A sua empresa precisa se registrar perante a Receita Federal e as autoridades que controlam o comércio internacional para que sua empresa possa realizar. Ela não é livre e tem limites. Então, o que é o sistema radar? O sistema radar é um sistema da Receita Federal que verifica as condições da sua empresa, principalmente com relação à parte tributária, se você está quites com as suas obrigações tributárias, porque se você tiver alguma pendência, eles não permitem que você possa importar. Após esse processo de habilitação, é que você vai poder ou importar ou exportar. Nesse curso especificamente, essa primeira aula, nós vamos falar somente de importação. Esse sistema radar, ele, eu vou colocar aqui para você, aqui na tela, você precisa conhecer o portal syscomex.gov.br. Esse portal é o que controla todas as operações. Primeira coisa, você tem aí o menu geral. Então, tem conheço portal, sistemas, legislação, serviços, informações, perguntas frequentes. Hoje eu vou falar, no geral, quais são as modalidades do sistema radar e como ele funciona. Então, primeira coisa, você tem que entender o seguinte, dentro das modalidades do sistema radar, você tem, basicamente, três tipos. A habilitação expressa, você tem a habilitação limitada e a ilimitada. O que cada uma tem de característica? A primeira parte é a habilitação expressa. Essa é uma categoria especial. Nessa habilitação, existem alguns tipos de empresas que podem ter esse direito. Por exemplo, as empresas de capital aberto, está certo? Empresas que têm suas ações em bolsa. E os agentes autorizados, OEA, que é uma categoria especial da Receita Federal. Você faz cadastro especial e sua empresa tem uma categoria que faz com que o processo fique muito mais rápido e tudo isso é digital. Então, a habilitação expressa, ela te dá muitos benefícios, principalmente quando a sua empresa se transforma em um OEA, que é um operador econômico autorizado pela Receita Federal. Depois você tem a habilitação limitada. A habilitação limitada, ela te dá um limite de até 150 mil dólares num período de seis meses. Então, durante seis meses, você pode fazer importações de 150 mil e nos outros seis meses, mais 150 mil. Ou seja, no ano, 300 mil dólares. E depois você tem a habilitação ilimitada. Na habilitação ilimitada, você pode fazer operações acima de 150 mil dólares. A Receita Federal, ela vai querer informações e vai avaliar o capital social da sua empresa para dar essa possibilidade ilimitada. Não é porque você quer fazer operações de qualquer tamanho ou valor que você vai poder fazer. A sua empresa, para isso, ela precisa provar para a Receita Federal que ela tem potencial financeiro e performance. Através do seu imposto de renda, de pessoa jurídica e tudo mais, ela vai avaliar tudo isso. Então, o que é importante você saber? Se você não tiver boas informações, um cadastro da sua empresa totalmente correto e limpo, você não vai conseguir se habilitar no sistema, porque a Receita Federal vai avaliar tudo isso. Então, é fundamental. Então, primeiro caso, você precisa saber qual a sua necessidade. Então, o seu produto ou os produtos que você quer importar cabe dentro dessas classificações, pensando na habilitação limitada de 150 mil dólares em seis meses, é suficiente. Você precisa saber esse planejamento. Então, o primeiro passo, você precisa saber a frequência com que você vai importar os produtos, qual o valor para saber se cabe. Porque, se não for suficiente, você já teria que partir para a habilitação ilimitada. Tá certo? Esse processo atualmente de habilitação, dependendo do cadastro, das informações que você presta para a Receita Federal, é muito rápido. Você pode conseguir ser habilitado de uma a duas semanas. No passado, era muito complicado, era muito demorado e, às vezes, envolvia, inclusive, corrupção dos fiscais. Hoje em dia, não. É um processo transparente. Se você apresentar a documentação correta, você vai conseguir. Tá certo? Então, nessa aula, o exercício é você entrar no portal único do Syscomex, no link que você vê aqui abaixo, ler bastante a legislação, Então, procure entender bem toda a legislação, tá? Através da leitura do Syscomex e foque na importação. Não tente ver tudo. Veja a documentação necessária, vai já dar uma visão muito clara para você do que você precisa fazer para se habilitar. Não esquecendo da parte financeira também, porque você precisa fazer um planejamento das operações de importação que você vai realizar. Gostou do conteúdo? Dá teu like agora. Interaja conosco. Deixa teus comentários aqui, tá certo? E eu vejo você nos treinamentos. Invista na sua carreira. Ninguém vai fazer isso por você. Para você ir para o próximo passo, só investindo. E, com certeza, os resultados virão. Um abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho